E o Rio de Janeiro continua lindo, estou aqui na Cidade Maravilhosa, na mansão, tatuagem de verdade. E com vocês, esse mega monstro da tatuagem, Diego Nunes, meu irmão. E aí, quem é o Diego Nunes? Diego Nunes é um jovem de 39 anos, praticamente um péterpã da tatua, aquele cara que procura não envelhecer dentro do mercado da tatuagem, ser dentro do mundo da tatuagem, vamos falar assim. Diego, ele tatuou o MC Cabelinho, não é isso? Quero até mandar um alô aqui pro Diego, que fez minha tatuagem, ao Márcio, pra Isabela também, que a Isabela é o nome da tatuadora também, que ajudou o Diego a fechar minhas costas. É um local cirúrgico e tal, eu ouvi várias paradas na rede social, ninguém até comentando assim, pô, poderia estar salvando uma vida ali no hospital. Ele contratou uma equipe médica, um anestesista, com a equipe de enfermeiros. Ele fez o primeiro procedimento do Brasil, tem que deixar registrado isso aí. Exatamente, foi o primeiro procedimento do Brasil.